Água de bebê, água de bebê Eu acho muito bom a gente poder parar um pouco no dia a dia pra sentir uma coisa boa. É um jeito de divulgar a música, não só brasileira, mas em geral e para as pessoas que estão aqui no centro é um diferencial pra sociedade aqui. É um jeito de divulgar a música, não só brasileira, mas em geral é um jeito de divulgar a música, não só brasileira, mas em geral